Talvez o que você planejou é muito longe do que Deus quer. E talvez você vai até conseguir finalizar alguma coisa. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, daqui você não vai passar mais. Ou você dá o controle, ou vai viver se decepcionando. Consagre os teus planos ao Senhor e você será bem-sucedido. Apresenta o plano primeiro pra Jesus. Conta tudo pra Ele primeiro, diz Jesus. Se for isso que o Senhor quiser, eu tô preparado. Mas se o Senhor quiser cancelar tudo, fazer tudo de novo, o plano é teu. A minha vida é tua. Faz, Jesus, a tua vontade é melhor do que a minha. Tem coisas na vida que a frustração que pra gente dói é Deus afunilando o caminho pra gente chegar num lugar. Tá dando errado pra gente, a gente tá frustrando, mas é Deus afunilando o caminho pra gente chegar num lugar. Seja também um abençoador e compartilhe essa mensagem com alguém que esteja precisando. Deixe seu amém nos comentários e que Deus te abençoe.